Fala pessoal, beleza? Aqui é o Biggie e seja bem-vindo ao Biggie Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo do Verne Mix 2 vs o Lefone Mix, então bora pro vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Verne Mix 2 e do lado direito nós temos o Lefone Mix, ambos rodando o Android 7.0. A tela do Verne Mix 2 possui 6 polegadas de resolução 2160x1080 usando a tecnologia IPS e protegida pela goleira Glass 4, o PPI é de 402. Já o Lefone Mix usa uma tela de 5.5 polegadas de resolução 720p usando a tecnologia IPS e protegida pela goleira Glass 3, o PPI é de 267. O processador do Verne Mix 2 se trata do Helio P25 de 8 núcleos, sendo 4 de 2.5 GHz e 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Mali T880 MP2. Já o Lefone Mix se trata do MT6750T de 8 núcleos, sendo 4 de 1.5 GHz e 4 de 1.0 GHz. A GPU é a Mali T860 MP2. Falando em câmeras, os dois possuem o mesmo sensor da Sony na parte de trás do aparelho, no caso um sensor de 13 MP com o auxiliar D5 que guiava em 80p a 30 fps. Tirando isso, o Verne Mix 2 usa uma câmera da Verne de 8 MP e o Lefone Mix uma câmera da Lefone de 8 MP. E vale lembrar que nos dois dispositivos só possuem flash na parte de trás do aparelho. Na parte de memória RAM e memória interna, ambos são parecidos também. Possuem 4 GB de RAM, memória interna de 64 e expansível até 128. A diferença é, o Verne Mix 2 possui DDR4 numa frequência de 1600 MHz, enquanto o Lefone Mix possui DDR3 numa frequência de 833 MHz. Falando em expansão SD, ambos possuem sistema de baia híbrida, ou seja, ou você usa dois chips de operadora, ou você usa um chip de operadora e um cartão SD para expandir a memória. De resto, eles possuem Wi-Fi ABG em 2.4 e 5 GHz, GPS e GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. O que muda é o Bluetooth, no Verne Mix 2 é o 4.0, no Lefone Mix é o 4.1. Na parte de sensores, eles são exatamente iguais, possuem de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Na questão de bateria, o Verne Mix 2 possui uma capacidade de 4200 MHz, fabricada pela própria Verne, com uma entrada de energia de 9V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Já no caso do Lefone Mix, ele possui uma capacidade de 3300 MHz, fabricada pela própria Lefone, com uma entrada de energia de 5V 1.5A, possui quick charger e a bateria não é removível. Na questão de design, o Verne Mix 2 possui botões virtuais, um corpo em metal e vidro, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e azul, possui LED de notificação e um peso de 205g. Enquanto o Lefone Mix possui botões virtuais, um corpo em metal e plástico, alto-falante na parte de baixo, disponível também nas cores preto e azul, possui LED de notificações e é um pouco mais leve, 173g. Chegamos então a nota de custo-benefício e valor dos celulares. Vale lembrar que essa nota eu consigo da seguinte forma, eu pego a pontuação do tutu e divido pelo valor do aparelho e chego na nota. No caso do Verne Mix 2, ele está sendo encontrado por 600 reais nos links aqui da descrição e a nota de custo-benefício dele ficou em 135,31. Já o Lefone Mix está sendo encontrado por 511 reais aqui nos links da descrição e a nota de custo-benefício dele ficou em 123,78. Aqui na descrição você tem o link dos dois celulares. Chegamos então ao último ponto que são os 7 pontos que defendem quem ganhou ou quem perdeu. Então, bora lá. Quesito tela, a vitória foi do Verne Mix 2 porque ele tem uma resolução maior e tem uma proteção melhor que a Gorilla Glass 4. Processador, o Verne ganhou também porque ele usa um Helio P25 enquanto o Lefone usa um MT6750T. A câmera, como é o mesmo sensor, eu dei empate e não tem nenhuma coisa diferenciada nas câmeras frontais, então ficou com empate mesmo. Na questão de memória RAM e memória interna, a vitória ficou para o Verne Mix 2 porque afinal ele tem DDR4 contra o DDR3 do Lefone Mix. Conectividade, quem ganhou foi o Lefone Mix, bem apertado, quem definiu foi o Bluetooth 4.1 contra o 4.0 do Verne Mix 2. A bateria, quem ganhou foi o Verne Mix 2 porque tem mais capacidade e o Quick Charger é um pouco mais rápido. E o custo-benefício, como vocês acabaram de ver, a diferença de um para o outro é muito pouca, então vale a pena sim você comprar o Verne Mix 2 comparado com o Lefone Mix. Então, o placar ficou 5 pontos positivos para o Verne Mix 2 e 1 ponto positivo para o Lefone Mix, mas aí, você concorda com isso? Qual dos dois você compraria? Responde aqui no card ou nos comentários. Vale lembrar que o link dos dois vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, foi isso. Se você curtiu a comparação do Verne Mix 2 vs o Lefone Mix, deixe que like, se não é inscrito, se inscreve. E vale lembrar que a gente está com um grupo no Facebook onde eu dou cupons de desconto e também tiro as dúvidas que vocês têm sobre os celulares. Mas então, foi isso. Valeu, falou e até a próxima.